Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje eu quero falar para você sobre a importação por pessoa física, mas não é qualquer operação, são aquelas operações em que quem está importando, quem está importando, tem um fim específico para vender. Eu já falei isso em outros conteúdos, mas vale a pena repetir porque recentemente saiu uma instituição normativa da Receita Federal que tende a complicar esse processo. Importar no Brasil não é para pessoa física, você até pode comprar do exterior, desde que não tenha caráter comercial, ou seja, não tenha fim específico para revenda. E quando é que você vai poder fazer a sua importação por pessoa física de forma legal? Quando ela for para consumo ou quando ela for para coleção. Isso nada tem a ver com a quantidade e nada tem a ver principalmente com o valor. Você pode comprar um helicóptero, você pode comprar um jato, você pode comprar um automóvel. Se você tiver capacidade financeira para fazer a importação, o valor não é um impeditivo. E você também pode comprar dezenas de produtos que não revele caráter comercial, como por exemplo se for uma coleção, uma coleção de qualquer item. Vão virão muitos itens, mas fica comprovado ali naquela importação que você não vai comprar e revender. E aí a legislação não é específica, mas a gente entende que se for um item indicado e esse item fica aprovado que é coleção, nenhum problema. Legislação, você está dentro da legislação. Mas se for repetida, for itens repetidos, então pode ficar caracterizado de que ali você vai fazer comércio. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente ainda encontra no mercado muitos importadores, sobretudo aqueles que trabalham em marketplace, como Mercado Livre, Amazon, que compram em nome de pessoa física para revender. E aí tem um erro, e aí tem um problema. Por quê? Porque eles estão cometendo uma ilegalidade tributária. Eles não podem fazer isso. Qual é então a solução? Abrir um CNPJ. Pode ser um MEI, pode ser uma microempresa, mas tem que ser a importação empresarial e não mais a importação pessoa física. Então, primeiramente o que eu quero te dizer é o seguinte, se você hoje faz importação por pessoa física para revender, saiba que você está ilegal e em algum momento a Receita Federal vai botar a mão em você. É bem provável que você já tenha perdido mercadorias nos Correios e elas saíram da remessa comum para a remessa formal, saíram daquela situação em que era desembaraçado automaticamente e você já recebia em casa para aquela situação em que vão te pedir radar, você vai ter que contratar um despachante aduaneiro, você vai ter que emitir uma nota. E isso daqui para frente vai passar a ser muito mais comum. Desde 1º de janeiro de 2020, tem uma instrução normativa funcionando que obriga os Correios a só encaminhar a mercadoria para fiscalização se ela estiver vinculada a um CPF ou a um CNPJ. E a instrução normativa diz que as mercadorias que vierem e não tiverem essa vinculação ou da origem ou assim que chegar aqui, elas podem ser ou consideradas abandonadas, elas vão a perdimento, ou serem devolvidas. Então um problema para você que faz a importação por pessoa física e revende. Você tem que repensar o seu modelo. Você tem que fazer do seu negócio hoje de comércio de produtos importados para uma importação formal. Quando eu escuto as pessoas me explicando por que elas fazem em nome de pessoa física, a grande maioria diz por causa do pagamento dos tributos, porque pelos Correios, na maioria das vezes, essa operação não é tributada. E aí tem um segundo problema. Elas querem fazer disso um negócio, mas não entendem que importar no Brasil é pagar imposto. Toda importação formal tem tributos. Quanto? Vai depender do tipo de produto, porque a carga tributária no Brasil funciona de acordo com o produto, mas na média fica entre 70% e 80%. Em alguns casos até dobra. Então na hora de importar você tem que fazer essa conta. Quanto que eu compro lá fora? Quanto é que vai chegar aqui? Considera o dobro, que já é uma excelente conta. Não é tão específico, mas é uma validação rápida. Então considera o dólar, ver por quanto é que você vai vender. Se isso não funcionar para você, se esse cálculo não funcionar para você, então eu tenho uma coisa horrível para te dizer. O comércio desse produto que você está querendo trazer não é para você. Você está tendo uma concorrência por preço e não vai conseguir fazer a operação formal, tampouco ser lucrativa. Então a mensagem que eu quero dizer para você nesse conteúdo é cuidado com as operações que você faz pelos Correios, que notadamente são para comércio. A Receita Federal está de olho nisso, ela cada vez mais tem batido em cima dessas operações e muitas vezes quando pega o dono da carga não consegue retirar, porque não está preparado, porque não tem radar, porque o custo da operação não compõe. E agora com a obrigatoriedade de 100% das mercadorias que vierem pelos Correios terem de ser lançado, o CPF ou o CNPJ vai dar mais informações à Receita Federal, principalmente para identificar a regularidade com a qual você está fazendo aquelas operações. Já disse e volto a repetir, importador, pessoa física não pode ter regularidade. Por quê? Porque se tiver regularidade, vai identificar que isso é comércio. E comércio de importação por pessoa física não é permitido, somente por pessoa jurídica. E por que você não faz um? Tirar um MEI é muito simples. O radar para MEI é automático, sai direto no portal. Você tem que repensar o modelo de importação que você está fazendo. A importação lhe é interessante, a importação lhe é lucrativa, então a faz formal. Esquece a operação por CPF para revenda em Marketplace. Isso não é um negócio sustentável. Beleza? Era isso que eu queria te dizer nesse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, anote aí. A gente tem um canal de atendimento exclusivo para tirar 100% das suas dúvidas. É www.comexblog.com.br barra atendimento. Vai lá, coloca seus dados, coloca seu e-mail que eu vou te escrever, eu vou te ajudar. E se você ainda não está inscrito no canal no YouTube, fica aqui o convite para você se inscrever, porque toda semana tem conteúdo novo. E se você gosta de podcast, acesse o seu aplicativo favorito, Spotify, Deezer, Apple, e procura lá ComexCast. Assina nosso podcast, porque toda semana também tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho